Companheiras, companheiros do Partido dos Trabalhadores, nós tivemos nesse último domingo um processo muito importante com o PT de Ribeirão Preto. A escolha do candidato a prefeito que nós vamos apresentar agora nas eleições de 2020. O votor aposentado, o doutor Alberto Machado. Foi uma votação expressiva, um comparecimento. Os outros candidatos, também pré-candidatos a prefeito, politizaram o debate, elevaram o debate. E agora nós temos uma tarefa fundamental, que é fazer o enfrentamento à direita e à extrema-direita aqui na nossa cidade. Por exemplo, o governo Nogueira apresentou um projeto de reforma do IPM que é igual ao projeto que o Bolsonaro apresentou nacionalmente. E a proposta de reformulação da previdência dos servidores vai na mesma linha. Governo Nogueira, governo Dória e governo Bolsonaro. Para isso, companheiros e companheiras, nós devemos ter um programa ofensivo, um programa de esquerda, para polarizar a cidade. Nossa avaliação, eu vejo muitos quadros nossos, dizendo que o Nogueira está muito forte, enfim, que essas eleições serão muito difíceis para nós. Serão difíceis, mas o Nogueira tem muita rejeição na cidade. Na minha opinião, e é uma opinião arriscada, essa eleição vai ser de oposição. A oposição é que vai levar as eleições. E nós também estamos percebendo em Ribeirão Preto, apesar também das aparências em contrário, que o Bolsonaro está com muita resistência, com muita rejeição. Muitas pessoas esperavam um crescimento econômico do Bolsonaro. Nós tivemos, no último ano, 1% apenas de crescimento. Isso significa desemprego, isso significa também empobrecimento da população. É por isso que nós devemos agora, de cabeça erguida, fazer uma campanha politizada e fazer um enfrentamento nas urnas e nas ruas. E convocar toda, e por isso eu convoco toda a militância a estar se envolvendo na campanha do Machado e também dos vereadores do Partido dos Trabalhadores. Essa eleição vai ser fundamental, tanto para o PT, quanto para o país. É isso aí.